Galera, eu estou aqui com a Andresa agora, que acabou de treinar. O seu tempo foi o melhor, tanto que depois da bandeira vermelha você não voltou, né? Como que foi pra você ter feito esse tempo? Não, na verdade que não estou contente com o tempo, esperava ser mais baixo. Não tive uma boa volta. Quando houve a bandeira vermelha, só me quede, porque sabia que o meu tempo era bom. Se bem não estava contente, sabia que era uma boa diferença. Sim, que nada, esperemos para amanhã tentar melhorar a moto, que me gusta um pouco mais, para ter uma linda carreira. Sim, para ter uma melhor performance amanhã, né? Sim, sim, amanhã para ter mais confiança na moto, que agora em classificação não tive muito. Você não estava muito confiante hoje? Não, hoje não estava muito. Entendi, então amanhã você vai estar mais confiante, a corrida vai ser bem melhor. Sim, ojalá que sim. Eu quero agradecer mais que nada a meu abuelo, que hoje é o cumpleaños dele, sim, que agradezco a ele, a todos meus amigos do Pai Center e me ajudam muito para vir aqui, e a todas as famílias e um saludo para a Argentina e para o Chaco. Muito obrigada. Boa corrida amanhã. Graças. Duval, conta para a gente um pouquinho como que foi esse seu último treino. Olha, foi... Filhos, together, foi um luxo, porque... Bom, eu estava passada, salvei o Juninho, que eu gosto muito, e o Pedrinho, e aí eu deixei meu ombro no chão, então era uma dúvida dessa etapa, mas eu vim me dedicando bastante e, pô, para mim um P2 aqui é sensacional. Essa pista aqui é uma pista travadinha, então é muito on-off, tem que acreditar bastante. Muito feliz com o resultado, e amanhã é tentar pegar o argentino, né? Que ele gosta um pouco, né? Ah, então tá bom, é isso, e vamos ver o que dá. E aí, bom, quero agradecer a todo mundo, a Honda principalmente, que está me dando essa oportunidade de estar aqui fazendo essa ação bacana, para mostrar o quão é legal a categoria, o quanto evolui, é mais barato que andar numa 600, bem mais do que uma mil, é uma escada para quem sobe, então só posso agradecer. Agradecer a Motosprint, KYT, HFW Informática, Guide, BPO, tem alguma coisa de empresa, para você estar pensando no fluxo de caixa, alguma coisa? O computador travou, HFW, a Target, o Xola, o Vitão que está aqui, todo mundo, todos meus parceiros me humilhem, mandei um pré-treino luxo, hein? Ah, felinho, e é isso, todo Juninho que está aqui acompanhando essa notícia, a notícia não, a entrevista, um dos únicos pilotos que acompanham aqui, não dá para virar a câmera agora, mas está aí, e é isso, obrigado gente, valeu. Obrigada, boa corrida amanhã. Obrigado, obrigado, valeu. Júnior, conta para a gente um pouquinho como que foi esse treino, e principalmente como que um acidente, uma bandeira vermelha, influencia na sua performance? É, influenciou bastante, né, porque a gente está concentrado, né, no começo, aí teve bandeira vermelha, é um amigo nosso, aí fica a preocupação, né, não sabe se ele está bem ou não, inclusive na saída aqui já vou passar no boxe ali para ver se ele está melhor. melhor, e aí na hora que retomou, não sei o que aconteceu, assim, a mente está meio bagunçada, estranho o freio, suspensão, e quando eu estava vindo para a volta rápida não deu bandeirada. Mas na corrida, né, vamos ver o que acontece aí, e seja o que Deus quiser, e proteja todos os pilotos aí. Sim, e melhorar a performance sempre para amanhã, para a corrida, né, ansioso? Ah, nem dorme hoje, né, hoje fica acordado daquele jeito. Sim, mas boa corrida amanhã e que a ansiedade não seja um problema. Muito obrigado, e agradecer a todos aí, a vocês, o Superbike inteiro aí. Sim. Obrigada. Tchau. Gente, estou aqui com a Raquel agora, ela acabou de correr. Raquel, como que foi a corrida para você? Como que foi essa última para você? Então, a Superpole foi bem difícil, eu vinha fazendo os treinos no classificatório tempos bons, e vinha muito bem aí para a Superpole, mas acabei tendo um probleminha, eu mudei um ajuste na moto, e eu acho que não me ajudou muito na Superpole, e acabou me atrapalhando um pouco, mas a gente conseguiu pelo menos estar aí entre os cinco primeiro, e amanhã é ir para cima. E está confiante para amanhã, para melhorar o seu tempo para amanhã? Demais, amanhã vamos acelerar aí, valeu. Boa corrida. Obrigada. Boa corrida. 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 Obrigado.